A segunda-feira segue de chuva, olha como é que está a previsão na nossa região. Neste momento Tijucas marca 25 graus, os termômetros indicam que vai ficar na casa dos 25 aos 22. São João Batista também muita chuva, mesma previsão do tempo, situação está complicada. Itapema segue chuva forte, previsão que essas condições piorem ao longo do tempo, hein gente? E aí tem Balneário Camboriú também, que tem previsão de muita chuva. É a nossa região que infelizmente está sendo assolada por esta chuva que cai neste momento em Tijucas. Está chovendo, o tempo, gente, muda no decorrer da semana, talvez a chuva vá embora, mas aí frente fria nos espera. Após um fim de semana marcado por chuvas intensas em todo o estado, Santa Catarina inicia a semana ainda sob alerta. Contudo, a tendência é de que as precipitações diminuam de intensidade nos próximos dias, cedendo espaço para uma massa de ar seco e frio. A Defesa Civil Catarinense atribui às recentes chuvas a circulação marítima, que transportou a umidade do oceano para o continente. A chegada de uma frente fria na terça-feira deve provocar temporais isolados, mas também diminuir a intensidade das chuvas litorâneas. Nesta segunda-feira, o tempo permanece chuvoso ao longo do dia e em grande parte do litoral catarinense. A tarde e à noite, a instabilidade ganha força novamente, com chuvas intensas em momentos pontuais no litoral e no Vale do Itajaí. Na terça, a frente fria avança pelo estado, provocando temporais isolados em todas as regiões catarinenses. A previsão é de chuvas mais intensas pela manhã no Grande Oeste, com raios, rajadas de ventos e possíveis danos à infraestrutura. A partir da quarta-feira, uma massa de ar mais seco predomina em Santa Catarina, trazendo retorno do sol em todo o estado. As temperaturas devem permanecer baixas no amanhecer, indicando um período de tempo frio e seco.